Dia 24 de outubro é aniversário da nossa querida cidade de Patos e nesse ano a Morada do Sol, capital do sertão, completou 118 anos, trazendo muita alegria para quem é apaixonado por essa cidade. A exemplo do músico Fábio Islam, que é um sertanejo, patoense, paraibano, apaixonado, tanto que fez um clipe para a nossa capital do sertão, mostrando aí todo o seu carinho através dessa releitura aí do hino de Patos com mais arranjos, acordes e que você vai poder conferir um trecho aí agora e ver como esse trabalho ficou bonito. Confere aí. Legenda Adriana Zanotto E é com ele que eu estou aqui agora, com o Fábio Islam, esse músico, como eu disse, apaixonado por Patos. Fábio, me diz uma coisa. Quando que começou essa sua ideia de fazer sua homenagem a Patos através desse clipe do hino da nossa cidade? Bom, há mais ou menos uns três anos atrás, eu vim fazendo alguns vídeos, né? Eu fiz o primeiro vídeo, eu sempre pensei assim, bom, ninguém, nenhum músico fez uma homenagem a cidade de Patos, né? E eu disse, eu poderia parabenizar a minha cidade, já que eu toco guitarra, fazer isso com o meu instrumento. E daí, então, eu comecei a elaborar música, tentar criar alguns arranjos para tentar compor a música de outra forma, né? E esse ano eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu disse, eu quero pegar essa música e eu vou colocar ela no estilo de Baião. Porque até pela questão nordestina, aquela coisa toda, eu disse, não, eu tenho que bolar essa música em Baião. Foi aí que surgiu a ideia de eu fazer um videoclipe, né? Eu disse, não, eu tenho que fazer um videoclipe, fazer uma coisa mais profissional. E aí eu resolvi fazer esse clipe em homenagem a cidade de Patos pelos seus 118 anos. Quantos dias e quantas pessoas estiveram envolvidas nesse trabalho? Quantos dias foram necessários para produzir esse trabalho? Em torno de quatro a cinco meses já estudando a música, né? Porque eu tive que elaborar arranjos, tive que criar coisas que seriam um pouco mais complicadas, até para mim também. Daí foi quando eu entrei em contato com o estúdio e tal, para mim ver por quanto eu iria fazer tudo isso. Graças a Deus, alguns amigos meus, né? Me ajudaram e pessoas que eu nem conhecia de fora vieram me apoiar. Eu esperava mais da parte da Secretaria da Cultura. Logo quando eu pensei nesse projeto, eu disse, não, eu vou atrás de patrocínio só para arcar com as despesas do clipe. Era só o que eu queria, nada mais do que isso. A Secretaria da Cultura nem sequer apoiou esse projeto, que é um projeto cultural de música, que era um dos principais que era para ter apoiado, né? E assim, infelizmente, esse ano eu fiquei muito desgostoso por causa disso, né? Porque eu tive que arcar tudo no meu bolso. Mas graças a Deus eu consegui fazer o videoclipe, né? Ok, parabéns, Fábio. E a gente finaliza essa entrevista, né? Curtindo um pouquinho mais aí desse belo clipe, o Hino de Patos, nesse trabalho belíssimo na versão de Baião. Confere aí. Tá difícil estacionar no centro de Patos, não é mesmo? A Prefeitura, junto a ST Trans, buscaram a solução. Rizoparque. Através do aplicativo, Seu José consegue visualizar as vagas disponíveis antes mesmo de sair de sua casa, trazendo mais mobilidade, conforto e praticidade ao seu dia a dia. Veja como é fácil. Com apenas dois cliques, Seu José já ativou seu ticket. Seu José e Dona Marina já estão aproveitando todas as vantagens do app Rizoparque. E você, já baixou o app? E você, já baixou o app?